Ei, aqui Torto Mariotti, o nome desse som é Simplesmente Pescador Estreadinha do caiaque, pedal E aí galera, bateu já um peixinho aqui Olha lá, tô vendo direito aqui não, mas olha o bicho aí Caçãozinho Viola O duro vai ser soltar ele agora, porque ele engoliu tudo ali Vamos tirar, vamos tirar o bicho Tá aí o bicho Aí galera, bora já caiaque e ficha Vai ficar ali, caiaque e ficha Vai já É o seguinte, me deparei com o primeiro peixinho aqui Foi um caçãozinho Viola Já ia soltar ele mesmo, mas o bicho engoliu foi tudo Não tenho como sacar esse anzol dele Tem que cortar e soltar ele Esse vai pra mim Aí galera, deixa eu já caia aqui o bicho Foi um pouquinho pior Bora nadar Vamos embora Vamos embora Valeu, vamos embora Ele não quer ir embora não Onde ele tá aqui Olha aqui onde ele tá Eu venho agradecer, cara Agradecer e foi embora, mano Que da hora, meu Hoje eu faço um bom amor Sou simplesmente um pescador Um tempo que marcou demais Tudo que eu aprendi com meu pai Hoje eu faço um bom amor Pois sou simplesmente um pescador Aqui ó Ilha das cabras Tortuga É a primeirinha, hein Primeirinha Dá um sorriso aí, ó Hehehehe E aí 1 2 2 2 2 3 Tchau, tchau